A TVC agora de novo aqui no carro de reportagem, o Silvio está tentando, vamos tentar passar aqui, olha onde nós nos metemos com o carro, né, na reportagem, para ver aí, para sentir, para sentir, pela rede elétrica sabe de uma rua, né, é verdade, tem casas bonitas aqui, dá para sentir aí como é que o pessoal sofre aqui, quem tem carro, né, quem não tem, anda a pé aqui, né, onde tem que jogar o carro, o carro da reportagem, felizmente, foi comprado para esse tipo de trabalho mesmo, né, o Silvio fica triste aqui, 12, nós estamos na 12, né, 12, olha, 12 a quase 33, olha aqui, tem mato aqui no meio da rua, vou dar uma encostadinha para ver se eu, meu Deus, isso aqui seria uma rua, né, aqui direto, vou ver aqui, Está aí a situação aqui do parque, do parque Nance, todo destruído, estamos aí continuando registrando aqui, qual o nome dessa rua aqui, é rua 18, né, rua do Barandão, Olha, tentaram jogar aqui, um pouco de pinche aqui, para melhorar a vida dos moradores aqui do parque Nance, como é que está a situação? Não, assim não, isso aí foi a gente que fez ontem, foi mesmo? Isso aí eles compraram, compraram aí o caminhão para botar aqui, né? É, aqui, eu com esse vizinho, que arrumou aquele moço lá, de lá de baixo, só nós aqui, agora você tinha que mostrar aquele balão, desculpa a expressão, cheio de merda ali, que largaram ali Vamos lá, vamos lá, acompanhar os moradores aqui, pessoal aqui, revoltado com a situação que está vivendo aqui, a gente continua com a moradora aqui do parque Nance, ela pediu para não ser identificada também, vou preservar a imagem dela aqui, mas... é eu gostaria que é isso aqui que é isso aqui isso aqui é uma vala por causa do esgoto que são jogado na rua fez essa vala aqui no meio da rua foi esse buraco aí deixa eu ver aqui perto aqui é uma fossa meu deus do céu aí o vizinho ali que tá fazendo a casa que botou encanação todinha aqui para poder jogar lá embaixo porque senão as casas dele não tem para onde jogar o as pessoas que põe meu deus moradores aqui tá então a gente mostrando aqui a rua é do parque nancy é os moradores rua 18 com a 12 pedindo aí auxílio aí é pedindo aí o conforto aqui é a tvc então a tv mais perto de você aqui no vai o parque nancy